Gênesis capítulo 29, versículo 20. Amém? Gênesis é fácil, né? Assim por amor a Raquel serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Pai, a palavra do Senhor é poder. Eu quero ser usado por Ti. Eu orei por isso e creio que vou ser usado. E o Senhor vai nos abençoar, em nome de Jesus. Irmãos, este semestre, estes últimos meses, nós temos estudado na escola de formação, a respeito de família. Foram vários os temas, quem esteve conosco, participou, sempre trabalhando na família. Eu até invadi, né, pastor Fabiano? Ele trocou. Hoje o Espírito me mandou falar sobre família. E você me pegou um tema que eu sonhava com ele. Graças a Deus. É o Enoque. Eu sempre me admirei a história de Enoque, esse homem perfeito, que tem poucas coisas da palavra que fala. Tão perfeito que Deus levou para si. Como são poucas informações na Bíblia, os pregadores normalmente não pregam a respeito dele. E o pastor Fabiano falou, foi muita bênção para nós. E hoje, Deus me deu um tema. Família, um projeto de Deus. Deus criou a família para ser abençoada. E hoje aqui, Deus vai estar abençoando famílias que estão com problemas. Famílias que têm problema de relacionamento hoje, vai ser, esse problema vai ser quebrado. Porque Deus quer fazer isso, só se você não quiser. E Ele vai estar trazendo para nós uma reflexão a respeito do casamento, desde lá daquele tempo até agora. E eu creio que nós seremos abençoados. E você vai ser abençoado. Abre o seu coração, abra a sua mente, porque o Espírito vai falar com você sobre modo. Então, esse texto, Ele fala a respeito de Jacó, um dos patriarcas. Nós temos quando, relata a palavra de Deus, fala assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para aí, não é isso? Então, esse texto eu peguei, nós teríamos que estar vendo toda essa parte que fala a respeito da vida de Jacó, até a vida de José. Mas eu peguei essa parte onde fala do amor de Jacó por Raquel. Isso me incomoda, num bom sentido, há muitos anos, quando eu leio essa parte, eu vejo, eu consegui ver, ao começar a estudar a vida, a analisar a vida de Jacó, nesse contexto que fala dessa parte, até José, eu pude perceber que esse homem amava essa mulher de uma maneira muito profunda. E eu quero ver se eu consigo transmitir isso para você e você possa concordar comigo, essa é uma interpretação minha. Jacó, para você que não tem muito costume com a palavra de Deus, Então, nós temos lá de Abraão, que foi escolhido por Deus, veio Isaac, depois de Isaac nasceu Jacó e Isaú, eram gêmeos. Isaú nasceu primeiro, era peludo, Jacó foi segundo, apesar de ser gêmeos. Quem tinha direito à primogenitura era Isaú e não Jacó. Então, Jacó pega num belo dia que Isaú estava, veio da caça cansado, muito cansado, e ele usou de artimanha, de artifício errado, e falou com Isaú, olha, ele estava fazendo uma comidinha gostosa, uma sopa de lentilha, um negócio gostoso para ele lá, né? E ele falou assim, olha, você está com fome? Estou. Ah, se você quiser um prato de lentilha gostosa, eu te dou, mas você me dá a sua primogenitura. Negócio fechado. Pronto. Aí depois, o que acontece? Acontece, na hora da bênção, ele vai chamar Isaú, manda ele fazer uma caça, o Isaac manda Isaú fazer uma caça, e ele sai para caçar, só que entra a mãe de, a Rebeca, mãe de Jacó e Isaú, e ajuda Jacó a fazer uma trapaça para fingir que ele é Isaú. E nisso, o pai abençoa Jacó em vez de Isaú. Quando Isaú fica sabendo, ele quer matar Jacó. E o que acontece? Rebeca fala com ele, vai para a casa do meu irmão, Labão, foge para lá. E ele fugiu. Aí entra na nossa história. Só para quem não conhece o assunto, saber disso aí. Quando esse rapaz chega lá na região onde morava Labão, que era irmão de Rebeca, vai chegando no poço, de repente, aquela princesa aparece lá para ele, que eles iam tirar água no poço, eram as mulheres que tiravam. Interessante, você vai ler aí no texto. Jacó olhou para ela, menina bonita de rosto e bonita de corpo. No texto não fala bonita de corpo, não, mas dá para a gente entender que ela era formosa, muito bonita. E o cara agamou, gente. Amor à primeira vista, sim. Coisa brava. Jacó olhou e ele chegou e falou para Labão, eu quero essa menina para mim. Aí ele falou, tá bom. Trabalho sete anos por ela. E aí, Jacó começou a trabalhar sete anos. Uma coisa interessante, Jacó foi trapaceiro lá, mas nesse caminho de ida para a casa de Labão, Deus operou na vida de Jacó e ele já foi transformado. Lá já não era mais trapaceiro, já não fazia mais trapaça ali na casa de Labão. Mas então esse rapaz trabalhou sete anos, sete anos. Agora, olha que interessante. Ele tinha tanto amor por essa mulher, ele amava tanto, que aqui no texto que nós lemos, e esses sete anos lhe pareceram como poucos dias. Que gostoso, você imaginou? O cara devia dormir. Você imaginou os últimos dias de chegar ao sétimo? Tá chegando? Tá chegando lá? Tô chegando, eu vou ter a minha princesa. Então, gente. Esse contexto, família é um projeto de Deus. Eu quero aqui que Deus possa nos mostrar que em família nós temos problemas, mas nós temos um Deus que se preocupa conosco. Aqui, nós podemos observar uma coisa, nós vamos estar observando isso ao longo que nós vamos estar refletindo sobre o tema que Deus nos concedeu, de que o maligno, ele sempre existiu e sempre trabalhou da mesma forma. Mas as ações dele é de acordo com o tempo e com a tecnologia. Naquele tempo o diabo andava a cavalo e perturbava as pessoas ali, de acordo com a tecnologia. Hoje, ele entra pela internet, ele entra pela televisão, nosso trabalho, mas ele entra do mesmo jeito. Qual o propósito? Destruir a família. Então, é o mesmo demônio, é a mesma coisa. Naquele tempo, era permitido o homem ter mais de uma mulher. Por quê? Por causa da dureza do coração. Isso Jesus trata depois, quando os fariseus interroga que Moisés havia permitido, questão de divórcio, uma série de outras coisas, mas fala assim. Pela dureza do coração, era permitido ao homem ter mais de uma mulher. Trabalhamento monogânico, um homem e uma mulher. Esse é o princípio abençoado por Deus. E eu aqui tenho para comigo que Jacó seria um homem com uma mulher só, abençoado, porque tudo que demonstra que ele amava essa mulher sobremodo, basta olhar como é que era tratado os dois filhos que ele teve com essa mulher. Então, eu tenho que esse homem, Jacó, não arrumaria outras mulheres partindo dele mesmo, porque ele de fato amava essa mulher. O nosso primeiro ponto é esse, grande expectativa para uma família feliz. Ele tinha tudo para que, se Deus queria ter as tribos, criar as doze tribos a partir de Jacó, ele poderia ter vindo com os filhos de Raquel. Poderia sim, não havia dúvida. No final dos sete anos, para ele foi comum, poucos dias. Então, não há dúvida que Jacó não iria procurar outras mulheres senão Raquel. Esse de fato é um amor bem claro na palavra de Deus. Agora o diabo, ele veio para destruir a família. E Labão era o tio de Jacó e ele não tinha uma índole, boa. Ele era trapaceiro, ele era trapaceiro, parece que isso era um problema de família, que a gente não conhece mais esse relato, mas Labão era trapaceiro. Ninguém fala a respeito de Rebeca, que ela foi a maior trapaceira. Quando o Jacó falou, e agora como é que nós vamos fazer? Ele tinha dúvida, mãe, faz assim, mas o meu irmão é peludo, eu não sou peludo. Não, peraí, vamos matar um cabrito? A gente corta o pelo do cabrito, vamos falar que passa a mão, igual o pelo do seu irmão. Ele é, tá bom, mas a voz, então quando você vai ler o texto, você vai ver que Jacó chega e o Isaac já estava cego e fala assim, engraçado, o pelo é de Isaú, mas a voz é de Jacó e engana ele ali. Então, mãe trapaceira, filho trapaceiro, irmão trapaceiro, família trapaceira, mas Jacó já tinha se transformado nesse tempo quando ele estava com Labão. Mas aí, meus irmãos, o pecado tem consequência e Jacó começou, então, a ter suas dificuldades por causa do que ele fez no passado. Então, Labão usou de meia-verdade. O que que acontece? Jacó trabalhou sete anos, sete anos, e chega o dia, hoje é o grande dia, vou encontrar com a minha princesa, a mulher maravilhosa que eu sonhei. E o que acontece? Gente, eu não sei o que vocês pensam. Mas eu tenho uma certa facilidade de festividade na minha cabeça. Eu só sinto meio doidão, vocês conhecem um pouquinho a minha... Eu falo aqui. Aquele tempo não tinha luz. Olha só, como é que pode um homem dormir com uma mulher e acordar com outra? Gente, aí o que que acontece? Labão deu Lia para Jacó, e ele não sabia. Ele dormiu com ela. tiver relação sexual. No dia seguinte, que isso? A Bíblia fala que Lia tinha olhos bastos. Eu fui... Eu já falei errado aqui algumas vezes aqui na igreja. Eu não sei se eu falei algum culto, que era a vesga. Não é vesga, não. Eu descobri. É a pessoa que está com o olho cansado ou depois de uma ressaca. Sabe de quem que eu lembrei? Amaral. Quem conheceu o Amaral, que é jogador de futebol? Um olho assim, quase fechando, e o outro 60%. Agora, imagina você. Que coisa! O cara casa com a princesa e quando ela acorda do outro dia, levanta o rosto dela... Meu Deus! Que isso! Fui trapaceado. Vou procurar o Procon. Tenho que reclamar no Procon. Não pode. Eu fui escolher a mercadoria certa, o cara me dá outro. Não, está errado. Gente, mas eu estava pensando como é que pode aquele tempo? Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, jovem, bem mais jovem, onde eu nasci na roça, a gente trabalhava com laparina, mas pelo menos tinha laparina. Como é que é? Não é que pode isso, hein, gente? Aqueles sexos naquele tempo, hein? Muito diferente de hoje. O cara que tem relação com a mulher não sabe quem era ela. No outro dia que ele vai e descobre. Esquisito isso, né? Mas então, meus irmãos, olha só. Aí o que Labão fala para Jacó? Ó, aqui onde nós vivemos, a regra é essa. Nós não damos a filha mais nova. É a primogênita. E é Lia que você tem que receber primeiro. Puxa vida, mas eu quero é Raquel. E aí então, você trabalha mais sete anos para o Raquel. 14 anos. O cara trabalhou para o Raquel. Tudo bem, passados os dias de Lia, então ele recebe Raquel. Mas, ele queria era Raquel. Ele queria era Raquel. Ele não queria Lia. Agora, já pensou? Vocês estão percebendo? Eu estou começando a contar para vocês. O que é uma família confusa? O que é problema que entra no meio de uma família para trazer desgraça, para trazer problema na vida dos familiares? Começa a entender agora. Nós temos uma mulher que não tem nada a ver com isso. Coitada de Lia. Eu não tenho culpa de ter nascido assim, ficado careca, feio, baixinho, desse jeito. Ué, isso é higênio. O problema do meu pai com a minha mãe. Eles resolveram se unir e deu no que deu eu aqui. E o problema do olho da Lia? O que ela tem com isso? Qual o problema dela ter o olho da Lia? Ela não tem culpa nenhuma daquilo. Agora, imagina, ela ia procurar um psicólogo se fosse nos dias de hoje. Meu pai me jogou para cima de um homem que não me queria. Ele queria, era minha irmã, mas meu pai me obrigou a ir para lá. Olha que confusão. Essa mulher é entregue a um homem que não queria ela. É um pacote. gente, é uma situação complicada. E essa mulher, então, agora é a primeira mulher de Jacó. Jacó é um homem que queria casar com uma mulher, agora está com duas. Labão arrumou duas para ele. É complicado. Então, foi uma bigamia agora, mas ele acaba ficando uma poligamia. Mais mulheres, né? Ele tem, então, agora Raquel e Lia. Agora, imagine você. Ele foi claro. Eu quero, é Raquel. Eu gosto de Raquel, eu não quero Lia. E tem as duas mulheres. Então, agora, nós temos um conflito dentro de uma casa, duas mulheres. Uma mulher que sabe que não é amada. A outra que é muito amada. O que vai acontecer? Ciúme entre as duas. Vai começar a briga. vai começar o problema. Então, quarto ponto, Labão era um homem fora da presença de Deus. Ele trocou o salário de Jacó dez vezes. E aí, ele pegou, então, ele fez como as lojas fazem, um pacote. Ele pegou, acho que Lia já era velha, não achava mais casamento, porque quando ela aparecia, com aquele problema daquele olho, o cara já estava sono. Olha só, ia namorar na casa de Jacó, olhar para a cara dela, já estava lá, o sono. Não é que aquele olho, quando alguém olha para mim com o olho pendurado assim, eu olho assim, logo eu fico com sono. Graças a Deus que eu não tenho insônia, que se eu tivesse, eu ia botar uma foto do Amaral no meu quarto, assim, para olhar para ele, olhar e cair no sono. Não sei se com vocês se sente assim, não, mas quando eu olho uma pessoa com o olho pendurado assim para mim, logo me dá sono, né? Mas, então, imagina, essa menina já deve estar encalhada, ela não saiu, o que ela bom fez? Vou vender o pacote. Já peguei esse rapaz que é bom de serviço, trabalhou sete anos, agora trabalha mais sete. Olha só, se não bastasse, ele pegou, com Lia, mandou a sua serva. a serva de Lia era a Zilpa e com a Raquel, ele mandou a outra serva que era a Bila. Tá, até aí não tem problema, né? Era empregada para ajudar as suas filhas, para ajudar ali no trabalho. Mas o cara já tinha duas famílias, já começou com duas famílias. E agora, então, começa essa briga entre as irmãs e uma família fora do princípio de Deus, que Deus fez para o homem estar o homem e uma mulher, olha o que que acontece. Começa a confusão. Os filhos de Jacó, presta atenção, filhos de Jacó com Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá. Aí deu um tempo, ela começou a não poder ter filho mais. Aí teve com a empregada. com Zilpa, Tevigade e Assé. Depois, foi com Bila, empregada da Raquel. Foi Dan e Naftali. E depois Raquel teve José e Benjamim. Gênesis 29, 34. Abre aí, lê comigo. Esse é só para a gente, o único texto para a gente perceber que confusão que não era, que problema que não era esta casa. Gênesis 29, 34. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora, esta vez, se unirá o meu marido a mim, porque três filhos lhe tenho dado, por isso chamou o Levi. Então, se a gente pode analisar bem o que acontece aí, é que Lia começou a ter filho. Deus percebeu que Jacó gostava mais, estava mais com Raquel, é lógico, porque ele mesmo falou e foi claro, ele demonstrou seu amor por Raquel, o que Deus fez? Lia ficou, Raquel não tinha filho, e ele então abençoou Lia para que ela tivesse filho. Naquele tempo, se tem uma coisa que era valorizada na mulher, era ter filhos. Então, Lia começou a ter filho e certamente Jacó começou a ficar mais com Lia, porque estava dando filhos para ela e aí ela teve sete ao todo com o Diná, que era a filha. Mas, nesse tempo aí, como eu disse, ela teve alguns filhos e depois começou, parou. E como a Raquel viu que não podia ter filho, que não estava conseguindo ter filho, o que ela fez? Eu vou pegar a minha empregada, Jacó, tem ela como mulher e os filhos que nascer dela é meu. Essa foi a ideia dela, isso está escrito. Então, dessa ideia nasceu Dan e Naftali. Aí, como Lia começou também a não ter filho, ficou um tempo sem ter, o que ela pegou? Pegou a zilpa, toma aí Jacó. E Jacó, como o homem não é bobo nada, ele não pediu isso. Qual o homem que não vai querer um monte de mulher? Mim que seja errado. Mas, é. E ele, então, com zilpa, ele tem gado e a séria. E a séria. Então, virou, olha, temos uma casa agora, que confusão, você já imaginou que confusão nessa casa? Filho de quatro mulheres? É uma loucura, gente, cuidar de uma casa normal já é difícil. E numa casa dessa, meu pai, eu imagino que confusão não era, que loucura não era essa casa. Então, as duas irmãs viviam brigando, devia ser, devia ser um racho, assim, esse lá de cá era de Raquel, o lá de cá de Lia, e começava a briga, porque devia a empregada dela também ajudar ela e de cá ajudava também. Eu não sei se era uma casa separada, como é que era, eu sei, gente, que era uma loucura. Devia ser, realmente, quando você vai lendo esse texto, você começa a ver que doideira era essa casa, era essa família de Jacó. imagina você, dois filhos, a gente já tem problema com dois filhos, normal, do mesmo pai, mesma mãe. Nós temos casos aí de gente que já veio de um casamento com alguns filhos, gente que veio com outro casamento de outros filhos, aí junta, e aí, realmente, é bem difícil, né? É possível? É possível, mas é difícil. Então, temos aí uma história que eu estou trazendo para vocês, para vocês imaginarem o que é uma confusão numa casa. Como nós temos, como tinha problema neste tempo, nesta casa. E aí? Como é que fica? Um homem de Deus, mas o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. Esse Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é um Deus que sabe que nós temos problemas. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. É esse o Deus que provê para nós o escape. Esse o Deus sabe que na sua casa tem problema. Esse Deus sabe que você, às vezes, pode estar no trabalho, tendo um relacionamento, quem sabe, quase caindo ou já caiu com uma outra pessoa ali no trabalho, um homem ou uma mulher. A sua vida pode estar sendo perturbada, transformada pelo inimigo, o mesmo inimigo que usou o Labão, ele usa outras coisas na nossa vida para destruir a nossa casa. O projeto do diabo é destruir a família, é detonar com a nossa vida porque ao destruir a família destrói todo mundo. Ao separar o homem ou a mulher o filho perde o rumo, perde o contexto. Um filho criado só pela mãe ou só pelo pai, ele tem uma criação dividida, uma criação não boa, ele não tem todos os conceitos de pai e de mãe. e isso que o diabo quer, ele quer uma sociedade doida, deturpada, sem rumo, sem a benção de Deus, mas a família abençoada é aquela família que permanece firme de acordo com a palavra do Senhor. Eu não sei o que tem tido, como tem sido a sua vida, mas não há casamento, não há um lar que não tenha problema, se tiver aqui um, depois você passa e me passa e me dá a receita. Todos os lugares têm problema, mas nós temos um Deus maior que os nossos problemas, quando nós buscamos nesse Senhor Todo-Poderoso, Ele está conosco, Ele é capaz de nos ajudar na caminhada. Então, nós temos que saber que o diabo ele usa de artimanha, de artifícios, dentro da própria casa, hoje nós estamos tendo problemas graves com a internet, homens e mulheres traindo um outro, o sexo virtual, e tem gente que pensa, sabe que quando nós usamos esse artifício e achar que estão escondendo, escondemos dos outros, vem para um cantinho, para um buraco e começa a fazer coisas erradas, eu estou zombando de Deus, gente. Sabe por quê? Deus não está me vendo, Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, uma forma que eu tenho de dizer que de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, Deus quer restaurar casamento aqui nesta noite, tem pessoas que têm caminhado por caminhos que não devem, mas nesta noite ele vai mudar porque Deus quer te abençoar, Deus quer te resgatar, Deus quer te restaurar, Deus é o restaurador de família, ainda que seja uma família toda desgraçada como essa, toda bagunçada, um filho de cada lugar, briga interna e um monte de problema, este Deus veio para resgatar e salvar, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, nessa família nasce um rapaz chamado José, Deus providenciou José, um dos filhos, o primogênito de Raquel que nasceu ali, no meio daquela família e Deus dá a ele dois sonhos que tinham o mesmo significado e que ele entendeu, Deus vai me usar para abençoar uma família toda bagunçada, eu serei aquele que vou ser instrumento de Deus para abençoar a minha família, e ele abençoou a família duplamente, ele foi usado para salvar a família dele da morte e para salvar, para abençoar a família dele espiritualmente, porque sete anos de seca, eu tenho visto, venho assistindo a televisão quando fala da seca no nordeste, alguns meses de seca, a gente começa a ver os animais morrendo, você vê ossada de boi, toda uma desgraça, você olha como é a seca sem água, como é que pode sobreviver e aquela desgraça total ali em poucos tempos de seca, agora imagine você sete anos, não dava para escapar ninguém, todo aquele povo ia morrer, se Deus não providencia este homem para ser usado como salvador e fosse ali, e fosse acontecer, se o que aconteceu com ele, jamais aquele povo teria sobrevivido e Deus prezou pelo povo escolhido de Deus e por causa do povo escolhido de Deus, o povo do Egito escapou da morte também, este Deus é tão tremendo que você que é um homem, uma mulher abençoado, você abençoa outras pessoas onde você vai, quando nós somos abençoados de Deus, onde nós passamos, nós derramamos bênção, nós entornamos bênção e nem aquele que precisaria ser abençoado, até esse, ele é abençoado pela nossa vida, pela nossa presença, Abraão abençoava onde ele passava e o povo era abençoado, onde você colocar o pé, se você tem a graça de Deus, você vai abençoar este lugar, essa é a diferença do povo de Deus, e aqui tem o povo de Deus escolhido e estava condenado a morte e Deus pega e levanta esse rapaz chamado José e esse rapaz vem e Deus chama ele e ele tem um sonho, tem dois sonhos e no sonho ele percebe que ele era aquele que haveria de estar governando sobre a família dele, ele talvez possa não ter entendido, era um adolescente, mas nós temos aqui o livramento você que está aqui nesta noite e serve ao Senhor, não importa se você é um homem, uma mulher, um jovem, você é o libertador da sua casa, você tem poder para libertar a sua casa, eu não sei como, não sei se você vai continuar abençoando a sua casa, se ela está ruína e você vai ser usado, eu não sei em que estágio você está, mas Deus te levantou para ser um instrumento na sua casa e você vai abençoar a sua família, porque Deus não te trouxe à toa para a presença dele, Deus tem propósito em todas as coisas, as qualidades de um libertador, diante de tanta confusão, Deus providencia José, eu não sei como anda a sua casa, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei se o seu casamento já está determinado, se vocês já estão dormindo separados, se já está pronto para separar, quem sabe já até separou, mas Deus não quer isso, Deus quer retornar o que Deus uniu, o homem não se separa, Deus não tem justificativa, tem que haver o perdão, tem que haver a graça, porque o que Deus quer é a união, o que Deus quer é paz, é família restaurada, é isso que Deus quer, mas o diabo quer é destruir, ele veio para roubar, matar e destruir, mas nós às vezes damos guarida, é isso que eu disse há pouco, é uma brechinha na internet, é uma fugida nisso ou naquilo e o diabo vai entrando, mas nós temos que brecar, nós temos que anular, nós temos que mandar Satanás cair fora da nossa vida, porque o que Deus quer é bênção para a sua vida, mas não dá para combinar, trevas e luz não combinam, a treva tem que cair fora, porque o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te abençoar. qualidade de um libertador, ouve e entende a voz de Deus, José teve o sonho e entendeu, Deus tem um propósito para mim e vai me usar e eu jamais vou desistir disso, é isso que nós temos que colocar no nosso coração, Deus te chamou não foi à toa, Deus tem um propósito na sua vida e Deus vai te usar para abençoar a sua família, mas o segredo é não desistir, Jesus falou isso várias vezes em termos de orar, nós temos que insistir, nós temos que persistir, fazer como aquela viúva pobre, a maioria das pessoas que perdem e que não consegue as coisas é porque não persiste, desiste, para, um exemplo é o tal do regime, começa na segunda-feira, não é isso gente, as mulheres principalmente que lutam mais com isso, tem esse negócio, vou começar na segunda, aí nem, às vezes nem começa, mas começa na segunda e para na terça, gente, persistência é o segredo da vitória, eu não persistir com o meu negócio, com o capacete do cabelo, caramba, ficaram meio doidão, mas se não eu teria persistido, eu queria, eu queria ver nascendo cabelo na minha cabeça, mas também tem que ser, para aí, vamos persistir, mas com a doideira não, não podemos desistir, principalmente que você sente, é de Deus, eu não posso desistir, e Deus vai te abençoar, José não desistir, foi até o fim, provações, temos que passar por provação, não tem jeito, faz parte da vida, não adianta você querer, eu quero, querer, pode querer, mas é impossível, há coisas que são difíceis para nós, e é isso, é a prova, prova é prova, a própria palavra diz, quando você fala de prova para vestibular, alguma coisa, você tem que se esforçar, tem que passar por alguma dificuldade, o que acontece com esse rapaz, José então teve esse sonho, José era tratado diferente por Jacó, Jacó tratava ele de maneira diferente, e ele então tinha uma veste bonita, certo dia os irmãos dele estavam pastoreando, e estavam demorando, e Jacó falou, vai lá ver onde é que estão seus irmãos, e Jacó pegou e saiu todo feliz, aquele adolescente, quando chega lá os irmãos olham, ali o sonhador, olha lá o sonhador, deixa com a gente agora, ele está sozinho, nós vamos pegar, e vamos matar José, juntou os irmãos que tinha, olha o que o diabo faz, faz ódio, por que? por causa do ciúme, por causa do orgulho, hoje nós meditamos de manhã, sobre o orgulho, na escola bíblica, formação, então, os irmãos desses tinham ódio de José, porque ele era tratado diferente, o pai tinha culpa, tinha, mas não há razão para isso, então eles, agora nós vamos matar José, José estava condenado à morte, mas José, eu tenho, Deus tem um sonho comigo, eu creio numa coisa, e José deve ter ouvido contar várias vezes a história de Isaac, meu pai, Abraão, veio com um machado para me matar, porque eu era o cordeiro dele, que era isso, foi mandado, e quando ele estava para me matar, no momento exato, que estava descendo o machado, Deus falou, para, ou seja, Deus trabalha com a gente, às vezes, até o último minuto para ver até onde a gente suporta a provação, eu não sei que estágio você está na sua vida de provação, eu só sei que José já está com a faca no pescoço dos irmãos dele para matar, e ele falou, o meu Deus é poderoso, se ele me der um sonho, o sonho será cumprido, este é o nosso Deus, creia nisso, se Deus tem um propósito da sua vida, ele vai cumprir, tem um cântico, eu não sei se eu vou saber a letra, vocês me ajudam aí, e eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que ele preparou para mim, é isso irmãos, isso é uma verdade, Deus tem sonho com você, e vai cumprir os sonhos que ele tem para a sua vida, quando ele vê que você não precisa estar mais, ele vai te levar, mas enquanto ele tem para você planos, ele vai cumprir todos eles, não importa, o diabo vem, não importa, quem venha contra você, maior é o que está em nós, é o Todo-Poderoso, que quer ver nossas vidas nas mãos dele, aleluia, uma coisa nós temos é confiar, é uma coisa que Deus mais quer isso, sem fé, é impossível agradar a Deus, é esse o contexto de Abraão, mas se é, se temos fé, nós agradamos a Deus, porque a fé é nos dar capacidade de saber que Deus está aqui, ainda que seus olhos não vejam, mas o Espírito Santo pelo poder da graça está aqui operando nos corações, é pela fé que nós agradamos ao Senhor, e é crer naquilo que você não está enxergando, José não via escape para ele, devia ser dez irmãos, porque Benjamim era o irmão dele mais novo, devia estar em casa, e o resto dos irmãos tinha tudo para matar, ele não tinha como se livrar, e Deus de alguma forma muda a cabeça dos seus irmãos, tá bom, não vamos cortar ele não, é nosso irmão, vamos colocar ele numa cisterna, é num poço, então tira ali a faca do pescoço e coloca ele numa solitária, num local sozinho, num local escuro, num local de abandono, num local onde não tem ninguém para falar, num local onde não há palavra, não há diálogo, muitas pessoas estão assim, sentindo sozinhas, sentindo abandonadas, e tá, acha que Deus não está vendo ele, mas Deus está ali olhando, cuidando, operando, ainda que a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei, é palavra do Senhor, você, nós somos meninos nos olhos do Senhor, Ele cuida de nós em todos os instantes da nossa vida, onde quer que você esteja, no fundo do poço, lá em cima, onde você estiver, ali o Senhor está cuidando de você, este é o Deus que nós servimos, por isso nós precisamos servir esse Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque Ele gasta todo o tempo conosco, comigo e com você, o amor dEle não tem palavra, é por isso que a palavra diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra de tal maneira, não tem dimensão, de tal maneira, que Deus seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna, é este amor de Deus que constrange e muda, é este amor que transforma a vida, então, naquela solidão, quem sabe você já se sentiu assim, mas Deus está sempre te observando e cuidando de você, e de repente, mais uma vez, Deus move o céu, certamente, de novo, José falou, Deus tem um plano para mim, eu serei usado por Ele, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele sonhou para mim, e de repente, um dos irmãos vê um grupo de mercadores que vem passando e fala, vamos tirar, vamos vender ele como escravo, e aí eles vão lá, tiram José de lá, ele sai daquele calabouço, sai daquele lugar frio, isolado, e agora ele entra no meio de estranhos, gente, que vida, olha só, você já imaginou, você recebe uma promessa de Deus e começa a te acontecer só desgraça, você já pensou como é difícil uma pessoa entender isso, tem gente que pensa, eu venho para a igreja, agora vai dar tudo certo, se fosse assim, a igreja estava cheia, gente, o sujeito vinha aqui para a igreja, não por causa de Deus, não por causa da salvação, mas por causa dos bens que ele ia receber, da proteção que ele estaria recebendo, então a coisa não é bem assim, tem muitas pessoas que já aceitou Jesus, ali, via assim, no início da fé, já aconteceu, você deve conhecer histórias, e ele vem para a igreja, aqui, glorificando, quando chega em casa, assaltaram a casa dele, roubaram tudo, e aí, tem gente que desiste da fé, aí eu vou se ver a Deus assim, eu saio lá de um vento na minha casa, ele está achando o quê? Que ele vinha para a igreja e não ia ter problema, a gente ora, pede para proteger, Deus nos protege, tudo, mas que é possível, são provações, gente, afinal de contas, você está com um Aladim ou um Deus, Deus Todo-Poderoso, você está cuidando principalmente da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser, mas nós não estamos isentos de acontecer esses problemas com a gente não, mas então, aí o rapaz é vendido e vai no meio de um povo estranho para um lugar estranho, e ele está lá no meio de um povo e ele agora é escravo, agora imagine você um jovem, ele era jovem, ele era adolescente, lá no meio daquele povo com saudade da sua casa, longe de todo mundo, gente, é muito problema para um indivíduo só e às vezes a gente tem um probleminha de nada e a gente começa a blasfemar, a gente começa a jogar pedra, a gente começa a falar um monte de bobagem, mas este rapaz, ele foi, a palavra de Deus não tem uma palavra contra José de algum tipo de palavra que ele tenha dito, então esse rapaz vai como escravo para o Egito e esses mercadores venderam ele para Potifar, Potifar compra esse rapaz e ele começa a trabalhar na casa desse homem que servia faraó, ele era um general e Deus era, abençoava José de tal maneira e ele começou a trabalhar ali como um mordomo na casa de Potifar e ele foi crescendo e Deus foi abençoando e o próprio Potifar era abençoado através das bênçãos que José tinha e esse homem foi crescendo e Deus e ele foi sendo elevado até a ser o segundo homem na casa de Potifar Potifar era o chefe e ele era o abaixo certamente José tenha pensado assim agora Deus vai cumprir esse sonho que tem eu agora vou ser usado para salvar aquilo que eu sonhei vai acontecer agora as vezes acontece assim com a gente né Deus deu uma folga pra ele Deus Deus um de Deus deu a ele um descanso mas o diabo é mentiroso desde o princípio nunca se firmou na verdade ele é o pai da mentira João 8 44 que diz isso e ele então ele é ladrão ele veio para roubar matar e destruir então se ele puder ele vai detonar com as nossas vidas ele não tem piedade e ele conhece ele não dorme né já viu as histórias assim ele dormiu igual um anjinho então passou a noite acordado né que o anjo não dorme então tem essa história então é quando ele está bem ali o diabo que conhece a gente sabe as minhas fraquezas conhece porque ele não é onisciente é porque ele fica rodeando querendo tragar quem possa vigiando a gente como ele existe há muito tempo e não tem esse negócio de dormir com ele ele vigia a gente direto o rapaz era adolescente uma mulher sem vergonha a mulher de Potifar mulher sem vergonha ela chegava para ele deita comigo ah ah eu sou um servo de Deus servo de Deus é o que estou falando lá só fala assim deita comigo aí vai de novo outro dia encontra com ele fala tem relações sexuais comigo deita comigo ele não a bíblia diz que essa mulher insistia com José direto constantemente e olha tentar um jovem gente neste peraí é com o velhinho aqui né aí não vai tudo bem mas um jovem nessa idade 17 anos 18 anos em plena força em pleno vigor é uma tentação muito forte e até que um dia ela agarrou ele e ele fugindo ela ficou com uma veste dele ela ficou furiosa nervosa porque ele não queria nada com ela ela pegou e contou Potifar José me agarrou aí o diabo mentiroso né ela vai e fala mentira José me agarrou e queria e queria me estuprar aí o que acontece ele vai preso agora imagina você meu irmão olha só pensa se isso é comigo ou com você imagina eu sendo fiel para com Deus eu deixei de fazer algo que Deus queria que realmente eu não fizesse que era o sexo com uma mulher casada ele não podia e ele cumpriu tudo que Deus queria que ele cumprisse e agora em resultado o que que acontece ele vai preso mas o homem e a mulher que olha para o Deus Todo-Poderoso não olha a circunstância olha para o Deus Todo-Poderoso ainda que caia o céu e coisas mas este Deus é tão poderoso que ele fala Deus vai cumprir o que ele tem preparado para mim não importa o que está acontecendo eu creio no meu Deus é isso que nós temos que ter na nossa mente é fácil não mas é isso que nós precisamos ter propósito ou você está tendo a fazer um regime ah o estômago está aguenta firme que você vai ser vitorioso é assim na vida tem que aguentar firme ele passou por aquela aprovação e agora não sabemos o que que passa na mente dele lá no cárcere e preso ali e por que que ele foi preso foi preso por ser fiel a Deus que Deus é esse muito de nós já estaria me perguntando mas ele não questionou o meu Deus é o Todo-Poderoso e por fim se levantará o meu retendor porque ele vive e ele creu assim é assim que nós precisamos crer você quer restaurar a sua família você quer precisamos de ter esforço precisamos fazer a nossa parte precisamos nos esforçar precisamos buscar porque Deus quer a sua família restaurada então esse rapaz também no cárcere ele trabalhava ali e Deus foi abençoando ele de tal maneira que até lá ele foi promovido no cárcere e aí de repente o que que acontece vem dois rapazes espadeiro copero e ele revela os sonhos dele e de faraó teve um sonho complicado e chama ele e ele então lá revela o sonho de faraó qual era o sonho sete anos que significava os sonhos sete anos de fartura o que viria e depois sete anos de seca como ele revelou faraó viu você ele era um homem inteligente então vou te colocar para tomar conta dessas coisas e aí então meu irmão minha irmã a vitória vem depois de muita luta de muito sofrer de muitas provações Deus traz a vitória para José olha que maravilha a vitória é sua no nome de Jesus você pode ser um vitorioso uma vitoriosa se você permanecer firme nos propósitos do Senhor José permaneceu firme nos propósitos do Senhor e ele quer que você continue firme não sei o que está passando na sua vida eu não sei o que está acontecendo na sua família você tem problema com filho se filho tem problema com pai se o marido com a mulher qual é o problema mais grave eu só sei que nós temos um Deus poderoso um Deus que quer restaurar sua família um Deus que pode restaurar sua família mas depende de você muitas coisas nós temos que tomar atitudes e aí o que acontece passa o tempo de seca o tempo de fartura todas as coisas são colocadas em armazém e é providenciado tudo conforme Deus colocou na vida de José na mente dele e depois quando começa o tempo de seca começa o povo a passar fome e daí aparece os irmãos de José de modo José chega e José conhece os irmãos e dá a conhecer vê não dá a conhecer vê José tem toda essa história maravilhosa tem gente que até assistiu passou o seriado e depois ele manda vir Benjamim e tudo isso vai acontecendo até que essa família vem meus irmãos se tem uma coisa que me constrange não é um texto da Bíblia mas é o contexto da vida de José José foi um homem segundo o coração de Deus naquele tempo do sim sim não não olho por olho dente por dente Deus já havia revelado a esse homem um amor totalmente diferente é por isso que ele foi um vencedor e Jesus nos deu um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros você quer restaurar sua família é o amor que vai restaurar tem amor não tem restauração mas não é amor de sexo não estou falando amor de 1 Coríntios 13 o amor que perdoa o amor que não se ufana nem se soberbece que não tem orgulho este amor é amor de Deus o amor agape este amor transforma vidas porque isso que aconteceu com José não acontece com qualquer um um rapaz um rapaz totalmente espesinhado pisado pelos seus irmãos e os seus irmãos quando vieram e viram que era José falou agora ele vai nos matar ele vai nos fazer escravo e vai detonar com a gente foi isso que ele pensou e José falou não não é isso não mas eles não acreditaram eles não acreditaram acontecia que naquele tempo naquele tempo normalmente o uso deles era o seguinte o irmão queria matar outro mas esperava o pai morrer então eles levaram a família juntos José teve a oportunidade de reunir a família coisa que muitos de nós não temos Deus usou José para restaurar a família a família ia morrer e foi salva não só salva de não morrer de fome mas foi levado para o Egito e ali na Bíblia tem um relato deles comendo na mesa sentado numa mesa quanto de vocês e de nós não tem essa oportunidade porque estão brigados com alguém José o restaurador de vidas o restaurador da comunhão na família aqui eu tenho José mulheres José homem José que podem e devem ser os restauradores das suas famílias Deus está falando é você que é o responsável para abençoar a sua família e nessa noite você vai ser usado pelo poder do Espírito Santo para pensar Deus vai te revelar aquilo que você pode fazer para que a sua família possa ser restaurada e vocês possam reunir num restaurante na sua casa e estar em família porque o que Deus quer é que a gente esteja em família mas para isso precisa ter o amor José perdoou os seus irmãos o perdão é que está acima de todas as coisas quando Jacó morreu os irmãos foram chegaram ali para para falar agora nosso irmão vai nos matar e agora nosso irmão vai vai nos fazer qualquer outra coisa José chega para eles e fala assim vocês foram o instrumento de Deus para que eu pudesse vir e ser o salvador quem colocou isso no coração de José o nosso Deus Todo-Poderoso quem poderia amar como este homem amor este amor me constrange este é o amor de Deus que tem para você que está aqui ele quer restaurar ele quer restaurar a sua vida nesta tarde nesta noite Deus é um restaurador de vida usou José para restaurar a família dele espiritualmente porque era uma bagunça era uma baderna mas este homem veio e que fez essa restauração foi o amor de Deus o amor de Deus é aquele que perdoa sem restrição o que é pior que esses irmãos de José fez com ele e ele amou ele de tal maneira que ele perdoou você quer restaurar o relacionamento na sua casa precisa perdoar se José não tivesse perdoado seus irmãos não teria havido restauração não teria havido a junção e estes homens e esta família não teria sido salvo continuaria uma bagunça total o perdão é a chave da vitória do cristão o amor é o nosso cartão de visita é o cartão de apresentação eu sou um cristão é mostrado pelo cartão do amor amar o amor de Deus é que faz a diferença na vida de um cristão não é vir numa igreja apenas mas quando Deus quer transformar ele opera em nossos corações e eu quero que nesta noite haja aqui famílias que estejam já entendendo eu preciso procurar o meu filho e liberar o perdão eu preciso procurar o meu pai e liberar o perdão eu preciso procurar a minha esposa eu preciso procurar o meu marido e falar eu te perdoo eu quero eu quero voltar com você eu quero ser restaurado porque Deus quer restaurar a família Deus tem interesse em restaurar a família e Deus quer que a sua família seja restaurada mas depende de nós nós temos que ter essa decisão para condenar não adianta Deus está com os braços abertos o Senhor quer te abençoar mas nós precisamos querer a benção do Senhor e precisamos fazer alguma coisa basta a cabeça eu creio que tem muitas pessoas aqui que passam por lutas muitas lutas na sua casa José passou por todas essas lutas mas ele não desistiu do que Deus tinha preparado para ele Deus tem grandes coisas para você meu irmão minha irmã Deus quer ver lares felizes que essa igreja abençoada famílias abençoadas mas nós precisamos de fazer alguma coisa a nossa parte antes de eu fazer qualquer apelo qualquer tipo de pedido eu queria perguntar se tem alguém no nosso meio aqui que a despeito nós não temos falar sobre entregar a vida para Jesus sobre essa ação eu queria saber tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez publicamente essa confissão eu quero Jesus Cristo Jesus José tipifica Jesus porque ele amou aquela família de uma maneira excepcional assim como Deus te ama e quer restaurar a sua vida tem alguém aqui no nosso meio levanta um das suas mãos eu gostaria de orar por você se você quer receber Jesus como seu único suficiente salvador tem não vou insistir muito hoje nós estamos falando sobre a família mas eu quero dar esta oportunidade se tem alguém aqui hoje eu vim hoje eu escutei essa palavra eu entendi que esse Deus é bom misericordioso e eu quero servir a este Deus tem? não? eu quero então se alguém entendeu e sente necessidade de uma oração pela sua família não é a família que tem problema não irmão porque se eu perguntar todo mundo vai ter é se tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de receber uma oração sua família está com problema muito está complicado demais a ponto de você não tem mais o que fazer se tiver alguém assim você vem aqui na frente nós vamos orar por você entendeu o que eu estou dizendo? você é um filho que está com um problema com seu pai está difícil está complicado vem aqui nós vamos orar por você você é um pai que está com um problema com o filho com a esposa e nós vamos estar orando por você eu não vou insistir muito não você que vai ser abençoado se falar família que tem problema todo mundo vai ter não é não é só mesmo quem está precisando e nós não vamos te perguntar nada nós vamos só orar por você nós vamos impor as mãos e vamos te abençoar porque esse Deus é poderoso para restaurar a sua família José teve que se sacrificar para que a família dele fosse restaurada e eu quero que nesta noite as famílias sejam restauradas eu quero orar para que esse mesmo espírito que operou na vida de José venha operar na sua vida e te dá graça para que a sua família seja restaurada o projeto de Deus é famílias abençoadas famílias restauradas esse é projeto de Deus família é um projeto de Deus então ele não quer filho brigado com pai pai com filho marido com mulher nora com a sogra e vice confusão em casa não é de Deus não é de Deus mas nós temos que fazer a nossa parte nós temos que lutar você tem que lutar José lutou José foi ali ele fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte então eu quero que você seja abençoado temos aqui um grupo de pessoas que nós vamos estar orando vou pedir o pastor Fabiano cadê o microfone pastor Fabiano pastor Fabiano tem sido um nosso pastor especial na área de família Deus me colocou esse tema mas ele vai ser agora aquele que quiser complementar falar alguma coisa mais pra vocês quiser fazer outro apelo fica vontade amém vamos orar se tem algo que é precioso na nossa vida é a nossa família nós não podemos abrir mão e como foi falado este amor de José foi um amor incondicional não sei não sei como que está na sua casa na sua família no relacionamento talvez você está muito machucado machucado ferido talvez é coisa que você fala isso não tem como eu perdoar não tem jeito se José fosse pensar dessa forma também a família não seria restaurada eu quero dizer que se Deus te trouxe aqui Deus quer começar uma grande obra na sua casa na sua família mas é a partir do seu coração a partir da sua vida Deus quer te usar como um instrumento como usou José para abençoar aquela família Deus quer usar você na sua casa para abençoar a sua família e isso implica indisposição coragem intrepidez e um coração disposto a perdoar e Deus vai restaurar a sua casa Deus tem o prazer de restaurar o relacionamento familiar ele criou a família para ser um lugar de regozijo de prazer de comunhão por isso eu quero que você ore comigo e repita a oração vocês que estão aqui à frente Senhor Jesus eu reconheço que a minha casa meu lar a minha família não é o que o Senhor planejou não é o sonho do Senhor também não é o meu não foi isso que eu sonhei para a minha casa para a minha família o relacionamento com os meus pais com a esposa com a esposa e eu sei que o Senhor tem o melhor pai eu estou abrindo o meu coração e eu quero dizer que eu contribuí muito para que chegasse no ponto que chegou mas da mesma forma eu estou com o meu coração disposto a trabalhar a investir para reverter o quadro que se encontra hoje eu confesso Senhor o meu pecado o meu erro a minha falha mas neste dia eu peço ao Senhor um som dobrado sobre a minha vida porque eu quero sair daqui disposto a trabalhar pela minha família eu quero perdoar meu pai minha mãe esposo esposa meu irmão aquilo que está no seu coração que periu você vai perdoar para começar repita comigo para começar uma nova história na minha casa na minha família em nome do Senhor Jesus Amém Senhor é é oração deles meu pai despeito de eu ter falado e eles terem repetido mas isso que estava no coração deles há uma dificuldade há um conflito há uma barreira há uma guerra dentro dessas famílias desses lares mas há uma esperança e há uma fé num Deus que pode tudo e transforma até mesmo um grande deserto num grande manancial ó Deus se essas famílias estão enfrentando essas lutas esses problemas meu pai há uma disposição no coração deles de reverter este quadro por isso entra com a providência do senhor esta semana mesmo pai nas atitudes naquilo que eles vão fazer dê sabedoria dê graça dê discernimento para eles investirem mesmo pai na família no relacionamento para partir deles do coração deles esta Deus disposição no que depender de mim a minha casa vai ser uma benção no que depender de mim eu vou fazer da minha casa um ambiente saudável e sadio no que depender de mim o amor de Deus vai ser manifesto na minha casa no que depender de mim a minha casa será um lugar de manifestação da graça do senhor no que depender de mim eu vou eu vou perdoar eu vou ceder ainda que seja uma duas três ou mais vezes derrama da função sobre essas vidas meu pai renova as forças o vigor o ânimo em nome do senhor jesus eu repreendo na autoridade que o senhor nos deu pai eu repreendo todo espírito maligno das trevas todo espírito de divisão de contenda de separação de rixa de ciúmes meu deus em nome do senhor jesus sobre essas famílias sobre essas casas e profetizo pai uma unção de amor sobre este lar uma unção de restauração em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus amém é importante que vocês que estão aqui à frente aqueles que estão sentados também de repente você não quis vir não quis mas é importante uma atitude prática nessa semana e vocês procurarem alguém da família nesses conflitos e falar dessa decisão que vocês tomaram eu quero te perdoar ou me perdoa pelo que eu fiz e procurar se esforçar mesmo para restaurar o relacionamento na casa de vocês não só eles que estão aqui na frente muitas pessoas que estão aí muitas vocês sabem essa é a semana e deus falou seu coração se tiver longe ligue se tiver distante não tem como ligar passa um e-mail mas faça algo para reverter essa situação não deixe que o diabo trace o propósito para a vida de vocês e a família de vocês mas busque o propósito de deus o que deus tem para vocês não é separação não é divisão da família ainda que os conflitos sejam grandes mas deus pode restaurar amém pode sentar graças e paz meu irmão minha irmã querido amigo visitante você que está aí na internet nós queremos louvar a deus pela sua vida e que esta palavra possa ter penetrado no seu coração e você possa receber do senhor uma grande bênção pai oramos por todos aqueles que nos veem e ouvem pela internet que o milagre dos senhores esteja sobre os lares as casas as famílias e o senhor esteja providenciando a restauração a cura o renovo de cada família que nos ouve no nome de jesus amém amém até a próxima nome de jesus o renovo o renovo o renovo o renovo o renovo